Fala galera, aqui quem? Falou vagabozão com mais um vídeo e hoje, mano, já acabei de acordar, tô afim de jogar um Fortnite Zerra da Massa, tá ligado? Faz um tempinho já que eu não jogo, então vamos lá, mano, primeira partida do dia, mas só boa, vai que de bom, uma partida boazinha, né? Mano, vamos cair aonde, cara? E mano, eu não sei onde eu vou cair, hein? Hum, caí, 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 eu já perdi a passada da caída, vamos cair aqui na florestinha, na cidade da floresta, só bora, mano, só bora, mano, ah mano, eu tô com esse personagem, esse personagem não me dá sorte não, mano, ele é aquele loiro lá, nossa, aquele loiro, mano, falar real, quando eu uso aquele personagem eu não fico 10 segundos vivo, mano, parece uma maldição, cara, não sei, eu vou bem com as mulheres, mano, com as mulheres eu vou melhor, não sei porquê, Não sei porquê, vou cair aonde? Vou cair naquela casa ali, mano, pelo jeito não tem ninguém aqui, só se tiver alguém em cima de mim, que eu não estou vendo, né? Vou cair naquela casa grande, que aqui mais tem coisas, não, tem um cara ali já, what the fuck, ele vai chegar antes, vamos aqui então, aqui sempre tem coisa aqui nessa casa aqui, e não tem nada, ah não, tá zoando, mano, não pode ser, sempre tem coisa aqui, aqui nessa parte de fora, meu Deus, Ok, então pegar munição, né, não tem arma, mas tem munição, mano, vai segurando, aqui também não tem baú, às vezes tem, é o jogo, mas às vezes eu gosto de me trollar, vamos pegar pedra, então, já que a gente tá mais, tá mais liso que tudo, né, mano, ah, beleza, então, ó, 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 olha o esqueminha, tipo, fica só a partezinha do, da escadinha, vamos fazer aqui do lado, Vou pegar o escudo aqui, mas, preciso de arma, mano, essa pistola aqui, cara, hum, né, não é suficiente ainda, munição, munição, ó, munição tem bastante, usar o escudinho, o suquinho, o suquinho que dá vida, o suquinho da fonte gloriosa, Bom, onde agora, mano, ah, mano, eu vou ter que ir lá pra cima do cara, vou ter que matar aquele cara, mano, não quero nem saber, é matar ou morrer, tá ligado, ou eu morro logo, começa outra partida, porque eu já comecei como, comecei mal, porque não deu nenhum drop bom ali, onde eu fui, ou eu vou pra cima do cara e consigo os itens dele, mano, eu vou ter que ir pra cima do cara, O cara tava por aqui, mano, se aquilo ainda tá naquela casa, ele pode ter vazado, ó, tem um baú aqui, mano, é disso que eu tô falando, tem um baú aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro, ó, tem uma arminha aqui, tem uma doze, aí, já tá melhor, essa doze é boa até, vou pegar aqui o meu, meu baúzão, beleza, pior baú da minha vida, mas não tem problema, vamos vir aqui agora, aqui deve ter alguma coisinha, mano, alguma poça deve ter aqui, tá, vou pegar essa, essa MG aqui, silenciadora, e eu não vi nada ali, mano, eu vou, eu vou pra cima, tem que ir, né, vou vir pra cima, porque não temos muitas options aqui, começar a compra, começar a vindo pra cima, tá, o cara já loteou tudo que tem aqui, nossa, meu cara loteou até a grama, mano, é, o cara já veio aqui, já vazou também, ó, deixou um metalzinho aqui, deixou uma, só, deixa eu, também munição, vamos ver se ele pegou aquela munição ali embaixo, não, não pegou, então a gente pega as munição, né, munição é bom, claro que é bom, mano, é óbito, mas do que óbito, vamos nessas casinhas aqui, vamos ver se ele foi, nessas casinhas aqui do lado, ó, não veio aqui, mano, aqui tem um baú, o cara não veio aqui, só pegar outra doze, eu vou ficar com duas doze dessas, porque aí eu posso trocar ela, tipo, fazer um mara, pra ficar muito louco, aí sim, aí falou mesmo, beleza, eu caí, mano, vocês viram a agilidade, né, o pulo caindo, aí sim, pegar o escudo aqui, vou ver o que tem pra cá, vamos ver o que tem aqui primeiro, eu vou pegar a granada de fumaça, mas eu vou usar aqui o escudo de uma vez, granada de fumaça é uma coisa que eu quase não uso, mano, eu tô com granada normal de fumaça, é porque eu não peguei arma boa ainda, literalmente, tô com o M4 verde, que já ajuda bastante, tá, vamos meter o pé daqui, não tem mais nada aqui mesmo, já olhamos tudo que tem por aqui, vamos vazar, o lado bom é que eu tô com 100 de escudinho, né, mano, tomei dois suquinhos da vida e da glória, tô com 100 de escudinho, sempre é bom, vou ir pra safe, vou ir pra safe, vou ver o que tem aqui dentro, tem uma, tem uma dívida, vou pegar só pra, só pra ninguém pegar, mano, é isso aí, mano, eu sou assim, eu sou egoísta, tem ninguém, aquele cara que eu do meu lado não vi mais, mano, nunca nem vi, não tem ninguém, acho, ali, vou olhar o que tem aqui, aqui dentro do, perto da torre de sinal, digamos assim, tem, ó, tem atadura, eu pego atadura, apajou bastante já o item de cura, munição e vambora, e vamo embora, ó, eu não tô tão longe da safe, então, dá pra eu dar uma olhada aqui nos itens que tem aqui por perto, mas não tem nada aqui, mano, tem munição, subir essa bodega aqui, vamos subir essa bodega, vai dar pra subir aqui? Não, não vai, mano, ok, então, vamos ver o que tem pra cá, ali tem o, tem essa parte aí do, opa, escutei alguma coisa, eu acho que eu escutei tira, talvez, tira, é, tem tira, tem tira, eu acho que é ali, mano, é esse lado ruim do meu fone, mano, do meu headset, que ele não, os dois lados são bugados, mas deve ser aqui, pelo jeito, né, é aqui sim, é aqui sim, mas eu não sei aonde, vou subir aqui, mano, beleza, aí quando eu chego aqui, paro os tira, isso pode estar sacanation, vou vir aqui na espreita, mano, nossa, tem negócio aqui, mano, ih, estão se matando, lá em cima, mano, lá longinho, opa, ih, mataram alguém, será que foi aqui? Deve ter um cara por aqui, isso aí, beleza, matamos, nossa, quando eu vi que ele estava sem escudo, já fiquei até feliz, mano, eu não sei onde é que ficam os caras, tipo, vocês devem estar rindo, porque o lado do fone de vocês deve, tipo, ficar, por exemplo, os caras estão na direita, ou vocês escutam a maneira direita, o meu não, mano, aí eu não sei que lado que é, pelo menos matei, né, vou ficar aqui chorando, não, perdi 70 de escudo, cara, meteu o pé, meteu o pé e ir pra, ir pra safe, safe tá chegando, mas dá tempo de boas, dá tempo de boas, pegar com uma arbrezinha, vamos desmatar, nossa, eu sou fora da lei, eu sou o homem fora da lei, pegar pedra, mano, pegar pedra é a melhor coisa que tem, acho, pedra gigante aqui, onde é que deu a safe, mano, deu longe, pelo jeito, deu longe, pra dar aquela variada pra nós, né, deu, nossa, deu muito longe, ah, não, mano, não pode ser, vou ter que sair correndo daqui, será que já foram ali no túnel? ah, já foram, certeza, né, nem vou perder meu tempo indo ali, nem vou perder meu tempo, só vou subir isso aqui de uma vez, tô ficando sem material, mas, né, só vamos, eita, é de trás, é de trás, nossa, vou meter o pé, nossa, mano, tá subindo, você é louco, vou meter o pé, porque eu tô sem sniper, pra trocar com o cara, ele tá atrás de mim, né, certeza, mano, mas dane-se, tenho que meter o pé daqui, beleza, então, tomara que aquele cara não veio no mesmo caminho que eu, tomara que ele tenha dado a volta, não sei se ele tá indo seco na safe que nenhuma, eu tô indo seco na safe porque tá, tá foda, mano, tô muito longe, vai dar tempo de boa, mas, foi de uma vez, só pra garantir, fazendinha, fazendinha, ó, tamo chegando na safe, fazendinha delicinha, certeza que já vieram aqui, mas eu vou me infiltrar aqui, mano, nossa, quero ver alguém me ver daqui, só se ficar pulando que nem um retardado, né, aí sim, nossa, construíram lá em cima do, bagulho, what the fuck, fizeram umas escadas ali em cima do, jamais avistei uma coisa dessa, e aqui, será que vieram no celeiro? a certeza que sim, eita, eu escrevi alguma coisa, mano, acho que aqui, ih, tem um cara se curando aqui, mano, ué, e o cara tá lagado, o cara tá lagado, ele tá perdidão, será que ele não me viu ali? sim, eu só sei que eu pulei em cima dele, o cara pulou em cima de mim também, você é louco, pegar aqui, a sniper, né, sempre bom, só tem 1.4, agora sim, mano, vamos meter o pé, nossa, cara, só que eu acertei o lado aí, eu meio que deduzi que era na minha direita, porque, às vezes tem um baú ali, e provavelmente tinha, o cara deve ter pego, tá se curando ali, vou vir pra cá, vamos ver o que tem aqui, não te avistei ninguém, sacode, vamos entrar na safe de uma vez, porque eu não quero perder meu tempo depois correndo pra safe, deixa eu ver o que tem pra cá, não tem nada, na real eu tô perto do final do mapa, mano, pensei que eu vi uma coisa ali, mas acho que não era nada mesmo, coisa minha, coisa da minha cabeça, tá, pra cá não tem nada, aqui é o final do mapa, coisa que eu, opa, o safe tá bom pelo menos, hein, deu bem pertinho agora, agora eu não posso reclamar, tô bem pertinho meu, tem uma casa ali, já lotearam, vou pegar uma madeira aqui, mano, tô precisando de material, um pouquinho de material, já tá bom, na real eu preciso matar alguém, pra pegar o material da pessoa, se ela tiver cheia dos materiais, que é mais fácil, né, tem gente lá em cima, mano, tem gente lá em cima, lá em cima do ônibus, vocês viram, mas enfim, lá em cima, tem gente lá, eita, o cara voa, é isso mesmo? O cara voa no, naquele, nossa, parece que eu vi o cara voando, ou será que ele voa mesmo, só que não veio pra cá, eu juro que eu vi alguma coisa voando, mano, acho que não era nada, acho que eu tô, eu tô, eu tô fumando, mano, eu acordei, eu acordei brisado, naquele pique, naquele pique, mano, vou fazer uma mini base aqui, mano, eu tô sem material, tá ligado, eu sou meio burro, tem um morrinho bem do meu lado, mas acho que ninguém vai subir ali não, sei lá, vou fazer o terceiro andar, porque eu tô maluco, tem um drop, nossa, tem um drop ali, atrás de mim, primeiro eu vou dar uma verificada ali, o cara deve tá me vendo, né, o cara tá numa posição mais privilegiada que a minha, tem um cara correndo ali, não, nossa, ou não, né, ou não, tá, tem um drop ali, quando ele cair, mano, vai ser uma tentação em pegar, aí eu vou ter que pegar, porque eu não tô das melhores condições não, quer dizer, eu tô com um loot bom, né, razoável, não é ruim, mas não é que ele pica, sabe, eu tô precisando de um, de uma bazuca, mano, é isso que eu preciso, uma bazuca, uma bazuca ou lança granada já tá bom, e um escudinho, né, aí fica topzera, meu, o cara acho que não me viu, e o drop tá caindo, o drop tá caindo, eu vou ali, mano, só tem nove vivos, não sei se tem alguém vindo dali, do fundo do mapa, foi agora, eita, mano, o cara me viu, deve ser o cara lá de cima, o cara me viu, mas a gente vai no drop mesmo assim, a gente vai assim, desviando, pei, pei, ai, mano, é o cara de costa, sai, certeza que é aquele cara ali, vou pegar o dropzera, bazuca, mano, é isso que eu quero, bazuca, não veio escudo, mas, de boa, não, eu vou, tô sem material, cara, fazer uma porra de madeira aqui mesmo, tem que ser assim, mano, já é, GG é material, não tem mais material pra nada, eita, mano, é o cara lá, onde é que ele tá, tá ali, tá lá, hum, o cara tá melhor que eu, porque ele tá de cima, né, tá de cima, mas ele não vai acertar não, duvido, duvido, se eu ia acertar, eu fico louco, eita, agora foi um tiro aqui mais perto, só sei que eu tô no safe, mano, vou vim pra cá, eu era aquele dropperinho, mano, nossa, é o cara lá de cima agora, com certeza, eita, eita, o cheiro tá muito perto, será que tem alguém aqui, mano, aqui dentro, e eu tô brisando, não, e tem um baú aqui, mano, mas eu nem vou pegar o baú, né, vou ficar mais na mira do cara, que tudo, nossa, tem um drop bem aqui, bem aqui na frente, o cara tá tirando em mim, eu acho que, e tem um cara aqui por perto, agora sim, agora eu tô escutando, agora o meu fone tá, se mataram, se mataram, ih, alguém tá aqui, alguém tá aqui do meu lado, tem um drop ali, mano, tem um cara aqui do meu lado, certeza, eu não sei onde é que ele tá, dane-se, mano, vou vir aqui, tirar um pouco minha mira aqui, senão, eu tô meio no rebo, pego um pouco de material, eu tô precisando, tem que ser a madeira, tem que ser uma madeirinha, tem que ser uma madeirinha, ETA PORRA, Tá louco, mano, não é que esse cara veio, WTF, mano, o cara veio muito louco, ah, nem precisa fechar aqui não, não tem ninguém aqui por perto, mesmo, e se eu, se eu viar, eu vou morrer do mesmo jeito, tô sem HP, preciso me recuperar, e tem um cara aqui, tem um cara aqui, velho, eu preciso me curar, meu Deus, mano, é uma agonia, eu começo a escutar, eu não sei nem o cara, deve estar aí em cima, ah, mano, eu vou meter o pé aqui atrás da árvore, vou ter que me curar, vou ter que me curar, tem que me curar, daquela curadzinha, tô sem escudo, mas sem de vida já tá bom, ó, tem uma base lá, lá na minha direita, mano, talvez tenha alguém lá também, se o cara me rar em mim, eu já morri, já não tenho o que fazer nada, não tenho muito o que fazer nada, eu só tenho metal, mano, eu só tenho metal, pelo menos agora tem uma bazuca lendária, me sigo, deixa eu botar o metal aqui, botar o metalzinho já pra ficar preparado, né, o cara lá que tá em cima da montanha vai ter que sair de lá, toma, bem na hora que eu olhei e o cara brotou, eita, não é aqui, né, não, deixa os caras se matar, deixa os humilhantes trocar tiros, acho que lá não tem mais ninguém, não, tem um cara aqui na minha esquerda, ok, então, não vou explodir, mano, vou explodir só pra não me denunciar, eita, tem um cara aqui, ah, o cara saiu da minha mira, tem que ir pra cima, mano, eu vou, vou aqui por cima, metei bazuca, cadê os caras? ah, mano, cadê os caras? ah, vai ter um cara aqui, não, 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 o cara não errou nenhum tiro, o cara acertou todos, ah, não, pode ser, o cara não errou um tiro em mim, o cara é bom de mim, é, é, eu perdi pro cara que venceu, acabou logo depois que, que eu morro, ah, mano, não creio, mano, tem uma coisa que me irrita, mano, é quando eu morro no final, tá ligado, ah, mas a primeira partida do dia tá bom, já fazia um tempinho que eu não jogava uma Fortnitezera, e é isso, mano, espero que vocês tenham gostado do videozinho, se gostou, não esquece de deixar aquele like mais altíssimo, no próximo vídeo eu vou tentar fazer uma vitórezinha, tentar fazer uma vitória pra vocês, né, e é isso, galera, aquele abraço, se vê no próximo vídeo, valeu, e eu fui!